Um país que submete as mulheres à tutela masculina e faz com que os desejos dela só tenham importância se um homem autorizar. Foi nesse lugar que decidiram fazer a Copa do Mundo de 2022. Mas vem cá, você sabe como estavam os direitos das mulheres aqui no Brasil cada vez que a seleção brasileira ganhou uma Copa do Mundo? 1958, Brasil campeão, mulheres proibidas de jogar futebol. 1962, Brasil bicampeão, mulheres impedidas de trabalhar. 1970, Brasil tricampeão, mulheres perseguidas pela ditadura. 1994, o Brasil é tétra e mulheres com união estável conquistam direitos. 2002, Brasil é pentacampeão mundial e virgindade deixa de ser motivo para anular casamento. A gente explicou cada um desses acontecimentos lá no nosso canal do YouTube. Vai lá dar uma olhada.